Você sabia que existem sete etapas distintas de inteligência artificial? Em um mundo onde a tecnologia está se tornando cada vez mais importante, compreender onde estamos na jornada rumo à IA pode ser inestimável. Neste vídeo, faremos o nosso melhor para explicar cada etapa de maneira fácil de entender. Para começar, vamos iniciar com a primeira etapa. Estágio 1. Sistemas de IA baseados em regras. Sistemas de IA baseados em regras, também conhecidos como sistemas de uma única tarefa, representam a etapa mais inicial da inteligência artificial. Esses sistemas operam com base em um conjunto pré-definido de regras ou um algoritmo fornecido por programadores. Para entender isso, imagine jogar xadrez contra um computador. O computador conhece todos os movimentos possíveis e os resultados com base em suas regras programadas. Ele pode decidir a melhor jogada com base nessas regras, mas não pode aprender ou adaptar-se além delas. Esses sistemas são excelentes para tarefas com regras claras, como diagnosticar um problema mecânico ou processar formulários fiscais. São confiáveis e consistentes, mas sua inteligência é firmemente limitada. Eles não têm a capacidade de aprender ou entender o contexto. Suas decisões são baseadas apenas nas regras fornecidas e eles não podem lidar com cenários que não foram pré-programados. Estágio 2 – Sistemas de consciência de contexto e retenção Avançando além dos sistemas de IA baseados em regras, chegamos aos sistemas de consciência de contexto e retenção. Essa etapa representa uma evolução significativa na inteligência artificial. Esses sistemas de IA são capazes de entender e reter contexto, o que significa que eles podem lembrar interações anteriores e usar esse conhecimento para informar respostas futuras. Um ótimo exemplo disso é o assistente de smartphone, como a Siri ou o Google Assistant, que não apenas processam e executam comandos, mas também aprendem com suas interações passadas. Se você perguntar quem ganhou o jogo de futebol ontem e depois perguntar quando é o próximo jogo, o sistema entenderá que eles se refere ao time de futebol da sua pergunta anterior. Isso representa um salto em relação aos sistemas de IA baseados em regras, pois esses sistemas entendem contexto, retém informações e podem lidar com um conjunto muito mais amplo de interações. Outro exemplo é o famoso modelo de conversação GPT. Treinado em milhões de conversas anteriores, ele pode gerar respostas automáticas parecidas com as de um ser humano para qualquer conversa. Essa capacidade de conscientização de contexto e retenção permite que esses sistemas de IA proporcionem uma experiência de usuário mais personalizada e sofisticada. Eles são como adolescentes nas etapas de desenvolvimento da IA. Ainda não são pensadores independentes, mas aprenderam a lembrar e usar o contexto em suas interações. Estágio 3. Sistemas de domínio específico. Avançando além da IA consciente de contexto, chegamos aos sistemas de domínio específico. Este estágio representa a capacidade da IA de não apenas compreender e reter informações, mas de se tornar altamente especializada em um domínio ou área específica. Esses sistemas de IA de domínio específico podem ser encontrados em diversas aplicações especializadas. Eles não são generalistas, são especialistas afinados para se destacar em uma área específica. Um exemplo perfeito disso é o Watson da IBM, que foi projetado para responder perguntas no programa de perguntas e respostas Jeopardy. Outro exemplo é o AlphaGo do Google's DeepMind, treinado especificamente para dominar o complexo jogo de tabuleiro gol, uma tarefa que ele conseguiu ao ponto de derrotar campeões mundiais. Esses sistemas têm um entendimento mais profundo do seu domínio específico do que qualquer humano poderia esperar alcançar. Eles podem analisar vastas quantidades de dados, identificar padrões e tomar decisões ou previsões informadas em alta velocidade. Os sistemas de domínio específico representam a fase adulta no crescimento da IA, demonstrando habilidades sofisticadas dentro de suas áreas especializadas. Por mais avançados como estão, ainda estão longe de alcançar o sonho de uma verdadeira inteligência artificial geral. Estágio 4. Sistemas de pensamento e raciocínio. À medida que cruzamos o limiar para o estágio 4, começamos a ver sistemas de IA que começam a imitar a capacidade humana de pensar e raciocinar. Ao contrário dos estágios anteriores, esses sistemas de IA não apenas seguem regras ou retém contexto, eles tentam simular o processo de pensamento humano. Os sistemas de pensamento e raciocínio podem entender conceitos complexos, resolver problemas desconhecidos e até gerar ideias criativas. Isso é possível graças a técnicas como aprendizado de máquina e aprendizado profundo, que permitem a IA aprender com a experiência e melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Por exemplo, um sistema de IA desse tipo pode ler um livro, entender a trama e até inferir as motivações dos personagens com base em suas ações. Ou pode analisar dados econômicos, antecipar tendências de mercado e sugerir estratégias de investimento. Nesta etapa, a IA começa a se assemelhar à inteligência humana de uma maneira mais profunda, mas ainda não é equivalente a uma mente humana. É mais como uma ferramenta altamente avançada, especializada em tarefas de raciocínio e pensamento. E por fascinantes que sejam esses sistemas de IA, ainda estamos apenas na metade do caminho. Os próximos estágios se aventuram no reino da ficção científica, com a IA combinando e até superando a inteligência humana. Estágio 5. O nascimento de uma nova mente. Inteligência Artificial Geral, AGI. Ao entrarmos no reino da inteligência artificial geral, estamos entrando em um mundo de IA, que por enquanto permanece em grande parte teórico. A Inteligência Artificial Geral, AGI, também conhecida como IA forte, refere-se a um tipo de inteligência artificial que equivale à inteligência humana em todos os aspectos. Um sistema de AGI seria capaz de entender, aprender, adaptar e implementar conhecimento em uma ampla variedade de tarefas. Ele não apenas se destacaria em um domínio como os sistemas de estágio 3, ou exibiria raciocínio semelhante ao humano, como no estágio 4. A AGI efetivamente seria capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode realizar. Se você pedisse a uma AGI para aprender um novo idioma, escrever uma sinfonia, derivar um teorema matemático complexo, ou até entender emoções humanas, ela teoricamente seria capaz de fazer isso. Ela possuiria a autoconsciência e a capacidade de entender e navegar no mundo da mesma forma que um ser humano. No entanto, até o momento, a AGI permanece um conceito e ainda não foi alcançada. É a fronteira da pesquisa em IA e também é onde as coisas começam a ficar controversas, porque o que acontece quando a IA alcança a inteligência humana? O que vem a seguir? Vamos descobrir. Estágio 6. Superinteligência Artificial CIA Se você achou que os estágios anteriores eram intimidadores, ainda não viu nada. Entre na Superinteligência Artificial, CIA, onde as coisas ficam realmente complicadas, a ponto de ser difícil definir o que é e o que não é IA, devido ao fato de que um sistema CIA possuiria habilidades cognitivas muito além das nossas. O conceito de CIA é um mundo onde a IA pode superar os humanos na maioria das tarefas economicamente valiosas. Não se trata apenas de ser capaz de fazer tudo o que um humano pode fazer, mas de fazê-lo melhor, mais rápido e de maneira mais eficiente. Para entender o nível de inteligência de um sistema CIA, imagine um ser humano do tamanho de uma formiga em comparação. Um CIA poderia potencialmente resolver problemas que os humanos não conseguem, encontrar soluções para questões globais complexas, como mudanças climáticas ou doenças, inovar e criar de maneiras que nem podemos imaginar. Poderia proporcionar insights sobre os mistérios do universo que estão atualmente além da nossa compreensão. No entanto, a chegada de um CIA também traz consigo uma série de preocupações éticas e de segurança. O potencial de uso indevido é enorme e o risco de consequências não intencionais é igualmente significativo. Isso levanta questões fundamentais sobre poder, controle e a própria natureza da inteligência e da consciência. A perspectiva da CIA nos leva ao reino do desconhecido e é aqui que encontramos o estágio final de nossa jornada. Estágio 7. Singularidade da IA. The I Singularity. A singularidade da IA, frequentemente chamada de a singularidade, é um ponto futuro hipotético no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível, levando a mudanças imprevisíveis na civilização humana. Isso está principalmente associado ao surgimento da superinteligência artificial CIA. O termo singularidade, nesse contexto, foi popularizado pelo futurista Ray Kurzweil, sendo inspirado na física, onde a singularidade representa um ponto central, como o centro de um buraco negro, onde as regras como as conhecemos parecem se desfazer. No contexto da IA, a singularidade representa um ponto em que uma CIA não apenas é mais inteligente do que os humanos, mas também é capaz de melhorar continuamente a si mesma a uma taxa muito além da capacidade humana. Essa auto-melhoria poderia potencialmente causar uma aceleração explosiva no avanço tecnológico. A singularidade muitas vezes está associada a previsões dramáticas, como o fim da humanidade, a capacidade de transferir a consciência humana para um computador e o potencial para uma grande perturbação da sociedade. É importante observar que o conceito de singularidade é altamente especulativo e controverso, enquanto alguns especialistas a veem como uma possibilidade real, outros a consideram como ficção científica. Simplesmente não podemos imaginar como será uma verdadeira CIA, então, independentemente de onde alguém se posicione sobre a possibilidade da singularidade, a jornada por esses sete estágios da IA nos ajuda a entender o incrível potencial dessa tecnologia e os desafios e questões éticas que ela levanta à medida que olhamos para o futuro. Uma coisa é certa, o papel da IA em nosso mundo continuará a crescer. Se você curtiu esse conteúdo tanto quanto a gente adorou criá-lo, não deixe de demonstrar seu apoio com um like e uma inscrição no canal. Cada like e inscrição não apenas nos enche de energia, mas também nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos incríveis como este. Então, junte-se à nossa comunidade e vamos crescer juntos. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.